Olá pessoal, 6h40 da noite agora, 18h40, Rio do Sul, a situação cada vez mais grave, tá? A água cada vez subindo mais, choveu bastante Rio do Sul hoje durante o dia e nós estamos agora com 9,69 metros, água chegando já no centro da cidade, ali próximo, acima da unidade pra frente ali, a água chegando e aqui ó, nós começamos já a ver que o limite das grades aí, ó, dos portões, tá? Na rua aqui, nessa área mais baixa, aquele skatista, né? O monumento que tem ali embaixo, ó, a água já chega no joelho da estatua aí, tá lá? Não sei se vai conseguir perceber aqui, porque a noite fica um pouco complicado, mas tá difícil, tá? Só pra ter uma ideia, ali embaixo tem uma quadra de esportes e o gol, né? Já cobriu pela água, não aparece mais nada e a água tá certa agora com o telhado lá daquele, onde tem um bar, a água tá bem ali e aqui embaixo, ó, tem os muros aqui das casas, né? Esses muros aqui já não aparecem mais, nós estamos todos cobertos por água, tá certo? A gente começa a cobrir e tem uma previsão, você que mora em Rio do Sul, que ainda tá resistindo em ficar na sua casa, a orientação da Defesa Civil é que você saia, né? Que você procure aí os abrigos disponibilizados, o abrigo mais próximo da sua casa, que também tá complicado, porque muitos deles estão cheios, mas essa é a melhor recomendação aí que você, pra você preservar aí a sua família, né? Se for preciso, abandone a sua casa, a sua residência, pra que você não venha a ter aí prejuízos maiores, tá certo? A gente sabe que é grande o prejuízo material, mas o pior é o ente querido da nossa família, né? Então é importante isso, a Defesa Civil orienta. E a informação que eu quero deixar nesse vídeo pra você aí é, você que tá em Rio do Sul aí, sem condições alguma, pessoal, liga aí no 199, que é o telefone da Defesa Civil, tá certo? Através desse telefone, vocês têm, pode chamar, ajuda, né? Helicóptero, barco dos bombeiros, pode chegar pra ajudar você, caso você esteja ilhado aí, se você vai ver esse vídeo aí, é importante que você pegue essa observação, né? E leve muito a sério. E a gente pode ver, ó, a água continua subindo muito, você vê o lixo aqui, ó, tá? Vou pegar um pouco aqui da cerca, ó. Tá, e olha só como o lixo tá andando aqui, ó. Vai se deslocando rapidamente. Então a Celeste também já informou que ao chegar aí cerca de 11 metros, né? O rio chegar aí a 11 metros, vai ser interrompido o fornecimento de energia. E a Kazan também informou também a desativação da água. Então, gente, é importante, muito importante aí que você possa estar se precavendo, tá certo? Se você ainda tá dentro de algum ambiente desse, que você saia, procure um ambiente mais seguro pra você aí. Beleza, pessoal? Vou filmar de outros lados aí pra você ter noção da quantidade aí. Muita gente saindo das suas casas ali, ó, andando sobre o elevado com bolsos, com sacolas. Pessoas que estão saindo de casa procurando abrigo. Então, é importante. Pessoas também deixando o carro, abandonando seus carros em cima do elevado, que é um ponto mais alto da cidade. É que ajuda aí a prevenir perdas, tá certo? Então, pessoal, a orientação que eu tinha pra atualizar pra vocês nesse momento é essa. Mas fica aí que eu vou te mostrar mais detalhes aqui. Então, pessoal, situação cada vez mais difícil. Tá ficando complicado, tá? E aí nós estamos aqui, ó, a água tá bem próxima, inclusive aqui do prédio que a gente mora, olha aqui, ó. A água tá bem embaixo aqui, tá? No primeiro andar. Faltando ali aproximadamente um metro e meio pra alcançar o piso aqui do local onde nós estamos. Olha só. A sede do Cresce, aqui, ó. Tá? Tem bastante água lá. E a informação aí, você pode ver pessoas aí, ó, se refugiando, tá? As pessoas estão aí procurando abrigos. Muita gente abandonando suas casas aí, ó. Pessoas vão caminhando, tá? As pessoas que moram ali mais em cima, ó, começam a abandonar suas casas também. É, elas sabem que essa água tá subindo muito rápido. E tá chovendo muito ainda. Rio do Sul parou de chover um pouco. Mas as cidades acima aí tá chovendo bastante, pessoal. Então é importante aí essa precaução, tá? E que você possa aí tá procurando um local seguro, tá? Pra você ficar. Como vocês podem ver, ó, só. A água tá quase na altura do muro aqui, ó. Quase chegando na caixa de correio, tá? É uma altura muito grande. É algo meio que inacreditável pra gente que... Todavia a gente não acredita, né, que isso pode estar acontecendo. Mas é pura verdade, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.